A CIDADE NO BRASIL Tanto no momento em que você entrou, como no momento em que o Norton entrou, o Cível tinha uma conformação um pouco diferente do que é hoje em dia. Qual era a preponderância da atuação do promotor no Cível? O que ele mais fazia? Em que tipo de processo ou em que tipo de vara ele tinha uma atuação mais importante? Quem quiser responder primeiro, fique à vontade. O promotor no Cível, ele atuava mais nas questões de família, no orfanológico, tanto nos resíduos quanto nos testamentos. Menores. Menores, menores muito. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho tinha, exatamente. Mas a criminal sempre foi mais preponderante, né? O crime era mais... Aparecia mais... Aparecia mais, tinha mais evidência, né? Mais evidência. A execução penal também, né? Exatamente. Agora, vamos dizer assim, já se falava naquele momento, para terminar, terminava. Já se falava naquele momento em meio ambiente, em consumidor, alguém tocava nesse assunto ou isso não era cogitado? Não, isso já se começava a falar, né? E mais tarde, então, é que passou a ser a atribuição do Ministério Público, né? Exato. Muito bem. Aí terminamos o nosso terceiro bloco e agora vamos para o quarto e último bloco. Então, eu quero, posso falar por dois minutinhos que o Estado do Rio de Janeiro teve uma importância muito grande, enorme. O Estado do Rio de Janeiro é quem qualifica o Ministério Público brasileiro inteiro hoje. O título promotor de justiça era, basicamente, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aqui era promotor público. Aqui era promotor público. São Paulo era promotor público, o Rio Grande do Sul era promotor público. Então, isso nós devemos à história do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou fluminense de origem, mas nada mais sou do que carioca, fui adotado pelo Rio de Janeiro há 40 e 30 anos. Tudo que tem na vida, tem aqui. Então, eu quero uma pergunta para o Davi. Davi, qual foi o melhor momento para você na administração do Ministério Público? A administração, não é o dia a dia? Não tenho, honestamente, não tenho condições de dizer. E não tenho condições de dizer. Nós tivemos, em regra, chefes da instituição excelentes, esmagadoras a maioria, sim. Uns com um pouco mais de... uma conduta mais firme, mais afirmativa, outros mais conciliadora. Mas, de modo geral, eu tenho muita dificuldade em falar nisso. Agora, tivemos só uns dois da Tavênia, que eu prefiro por uma questão de piedade judaico-cristã, não sim. Obrigado.